Música Sertanejo Olha Lucas, é interessante, você com 15 anos apenas, a maioria dos jovens de agora se interessam por outro estilo musical. O que fez você optar pela música sertaneja? Olha, desde pequenininho, desde quando eu era criança, já sempre gostei de música sertaneja. Gosto de outros estilos de música também, mas sempre, sei lá, por causa do meu pai, do meu avô, a galera ouvindo sempre, sou de chororó, toda a galera. E eu me interessei pela música sertaneja. Estou aí desde hoje, assim, em sertaneiro universitário e tudo mais. É isso aí Lucas, e no seu show, além de música sertaneja, você canta outros gêneros e música de outras bandas? Sim, sim, nosso show vem com repertório bem variado, mais que em sertaneiro universitário, com as minhas músicas também. E vem com medley também, de pop rock, vem bastante, bem diversificado aí pra galera. E Lucas, você já falando assim, você desde novo, de pequeno, assim, nessa área aí, que é bastante correria, né? Você tem show ali, outro dia pra lá. E como você faz pra conciliar a escola, cara? Então, a gente vem, desde sábado, vem fazendo uma bateria de show aí, sem parar. Desde sábado passado, começamos em fazer show, em sábado passado, em... Agora eu vou esquecer a data aí. Começamos sábado passado fazer show, estamos desde agora fazendo show aqui. É uma correria bastante, mas tem que ir pra escola, tem que estudar, eu não quero parar de estudar nada não. Eu tento aconselhar a escola e show. Meio cansativo, mas parar não vou parar não. É isso aí, Lucas. E com quantos anos você entrou na música, descobriu o seu talento, o seu dom? Com 11 anos eu ganhei meu primeiro violão na minha avó, tudo mais. Aí eu entrei em uma aula pra fazer aula de violão. Aí eu comecei a me interessar, aí a gente churrasca com os amigos, tudo mais, né? Aí teve uma feira de ciência na escola, isso foi com 12 anos. Aí eu cantei lá e comecei a ser chamado pra ir em barzinho, tudo mais. Aí foi lá que comecei a me interessar pela música. Então, Lucas, e você compõe também? Fiquei sabendo aí que você compõe e tal. Sim, eu compus a música Homem Apaixonado, uma música de trabalho aí. Gravei também a música aí com o Lissis Moisés, a música do Edson, do Edson Hudson e do Moisés Ordini. E essa música aí, Homem Apaixonado, você se inspirou em você mesmo ou como que foi? Olha, Homem Apaixonado é uma história bem legal que vários garotos chegaram pra mim e disseram nossa, eu amo aquela menina e tudo mais, né? Eu inspirei em todos os homens cantando pra aquela mulher, aquelas meninas lindas que fica fã-clube, minha galera do fã-clube, um beijão pra vocês aí. É, eu me inspirei nas meninas aí e nas histórias que meus amigos falavam e tudo mais. Tanto vem várias mais músicas aí pra você no CD que tá ficando pronto aí e tudo mais. Que é várias histórias aí legais de hoje em dia. E quem você se inspirou pra entrar nessa carreira? Você falou, ah, esse é meu ídolo, tal, e acompanhou desde pequeno. Qual foi? Olha, desde pequeno eu acompanho o Bruno e o Marrone, são meus ídolos também. Tem a Lua Santana, Jorge Mateus, João Bosque e Vinícius, Chitãozinho e Chororó. Toda galera aí, eu sempre observei eles e sempre gosto muito deles de assistir e tudo mais. Eu me inspiro em todos eles. E aí você é novo, a mulherada cai matando ou não? E qual é o seu tipo de mulher preferida? Olha, eu não tenho tipo de mulher preferida não. Todas são lindas e tudo mais. Ah, a mulherada assim, às vezes dá em cima assim, todo show assim. Mas é normal, isso daí é maravilhoso o carinho delas e tudo mais. Eu adoro, eu amo isso daí. É isso aí, a gente que é bonita, tem que saber, ele dá o assédio da mulherada, né? Mas vamos lá, Lucas. Qual o seu time de coração? Olha, eu sou corintiano. Nada contra os outros, mas eu sou corintiano. Rapaz do céu, eu sou palmeirense, mas fazendo o quê? Sendo um bom cantor que você é, já tá valendo muito. Então, Lucas, você pode cantar um trechinho da sua música de trabalho aí pra gente? Vamos lá então, apaixonado pra vocês. Por favor, deixa eu entrar no seu coração e você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. É isso aí! A gente já agradecendo aqui desde já. E queria que você deixasse aí pra galera, Orkut, Facebook, Twitter, pra quem quiser seguir aí você. Ó, vocês encontram tudo no site lá, www.lucasferreiraoficial.com.br Lá você entra lá, você entra em Twitter, Facebook, Orkut, foto, tudo lá pra vocês. É isso aí, Lucas. A galera do Portal Arandu agradece. E antes de mais nada, deixa um recado aí pra galera do Portal aí, por favor. É isso aí, galera. Abração do pessoal aí do Portal Arandu aqui. É um prazer estar aqui com vocês e parabéns por esse portal maravilhoso. É isso aí, Lucas. A gente agradece do fundo do coração e deseja muito sucesso, paz e felicidade pra você, garoto. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.